Olá, eu sou o Luís Baião, sou professor do agrupamento de Escolas de Canelas e hoje venho-vos falar de professores ensino e pedagogia inclusivos. Deixem-me dizer-vos que a pedagogia inclusiva depende de aluno para aluno, de ambiente para ambiente e não existem fórmulas mágicas e hoje simplesmente estou aqui para partilhar algumas experiências. Serei um professor inclusivo? Só serei um professor inclusivo se houver outro professor junto da turma que seja inclusivo também. Ou seja, a metodologia de trabalho tem que ser na turma onde o professor encaixa todos os alunos. Não é fácil, nós sabemos que existem muitas barreiras, é um trabalho muito experimental e muitas vezes pautado por alguns fracassos e nós, professores, não estamos habituados a lidar com fracassos. São precisos dois para dançar o tempo. Nós, professores de educação especial, podemos ter um papel muito importante, mas o professor que está com a turma tem um papel ainda mais importante. Há uma série de barreiras que nós podemos identificar e que são difíceis ou impossíveis mesmo de mudar com decretos. Não é com decretos que nós vamos conseguir mudar o ensino. É preciso um pouco mais do que isso. Aliás, acho que as grandes fragilidades deste momento não estão no 54, mas estão sim no 55. A escola está a passar uma grande crise, com os alunos cada vez afastarem-se mais da escola e o tipo de metodologia expositiva continua muito em voga. Uma metodologia que há uns anos atrás era com essa mesma metodologia que nós tínhamos sucesso. Hoje as coisas estão diferentes, o nível de exigência dos alunos e de dinâmicas dentro da sala é diferente e acho que estamos a necessitar de uma grande atualização. E esta atualização não passa simplesmente por novas tecnologias. Não é através do domínio das novas tecnologias e de agarrar alunos que estão viciados a estímulos visuais só, exclusivamente, que nós vamos ter sucesso. Sabemos que muitos professores vivem obcecados pela questão do cumprimento dos programas e ter um aluno com medidas adicionais na sua aula, uma vez por semana, com pouco tempo para o conhecer, com pouco tempo de interação com os próprios colegas, com os outros professores do Conselho de Turma ou com o professor de Educação Especial. Sim, porque não é nos minutos durante algumas reuniões que nós temos durante o ano que se consegue trabalhar as questões ligadas ao aluno com medidas adicionais, ao aluno com medidas seleitivas. É preciso mais do que isso. É preciso momentos de interação, é preciso projetos, é preciso uma série de coisas para que o aluno tenha sucesso e esteja integrado na turma. Geralmente trabalho com jovens acima dos 14 anos com problemas de integração na turma e na própria escola. São jovens que têm problemas de autoestima. Problemas de autoestima que são causados com a entrada na adolescência em que eles se apercebem perfeitamente das suas diferenças para os colegas da turma. Os outros, aqueles que já sabem ler, escrever, que já assumiram uma série de tarefas que eles não conseguem fazer. Com a entrada na adolescência tudo isto se agrada e se nós usarmos materiais infantilizados, ainda pior. A partir do momento em que os recebo, o meu foco principal é trabalhar a autoestima. Ou seja, eles podem ser os melhores da escola a tocar bateria, a conduzir um trator de corta-relva, a recuperar uma mota ou, quem sabe, até a contar e a animar a hora do conto. Como é que eu trabalho a inclusão com os meus alunos? Bom, depois de recuperar a autoestima do aluno, tento intervir dentro da sala de aula, na comunidade escolar e até fazer a transição para a vida adulta. Como? Com projetos que os alunos com medidas adicionais se identifiquem, gostam, os promovam junto da comunidade e, sobretudo, gostem de realizar e que tenham gosto em aprender. Nós, professores, somos especialistas em diagnosticar, ou seja, sabemos perfeitamente o que é que o aluno precisa de aprender. Muitas vezes não perguntamos é como é que ele gosta de aprender. E é por aqui, através do empoderamento, o caminho que nós deveríamos traçar. Se olharmos para trás, o nosso próprio percurso escolar, raramente, ou em nenhumas vezes no meu caso, apanhei professores que trabalhassem o empoderamento. Portanto, e hoje fala-se muito de empoderamento, mas a questão dos modelos que nós temos para trás e, mesmo em termos de formação que é dado a professores, poucas vezes é utilizado o empoderamento e nós não temos conhecimentos de como é que se funciona com essa metodologia de trabalho. Como não encontrava resposta para a vida adulta dos meus alunos, porque as instituições em Vila Nova de Gaia estavam cheias, em 2017, com o pai de um deles e uma assistente social, criamos o projeto Sim Somos Capazes de Transição para a Vida Adulta. Posteriormente, fui financiado pelo Portugal da Inovação Social em cofinanciamento com a Câmara Municipal de Gaia e, atualmente, a partir de 2023, o projeto apoia 20 jovens e passou a ser da tutela da própria Câmara Municipal de Gaia, faz parte dos seus Centros de Inclusão Social, o Centro de Inclusão Social de Canelas. Criei também a Sala Simbiose, que é um espaço que se preocupa com a transição para a vida adulta, ou seja, a transição para o Centro de Inclusão Social ou para outras respostas que sejam mais ambiciosas, como, por exemplo, a formação profissional. Ao mesmo tempo, trabalhamos a inclusão junto da turma e junto da escola, tentando promover a imagem do aluno com medidas adicionais, através de atividades que ele gosta e que consiga fazer junto dos seus colegas. e este é um exemplo, o projeto Mais Power. Como é que funciona o projeto Mais Power? É uma parceria que nós temos com o Estabelecimento Prisional de Castelo Branco em que os alunos reclusos constroem esta consola que permite a qualquer pessoa jogar jogos interativos que nós produzimos na Sala Simbiose. Quando estamos a falar, qualquer aluno pode jogar com o cotovelo, com a cabeça, ou com outra parte do corpo qualquer. O que é que nós fazemos? Enviamos um Word já formatado para os professores, onde eles colocam a informação para onde nós construímos o jogo. Ou seja, uma imagem, uma pergunta, uma resposta certa e três erradas. e depois o aluno, na Sala Simbiose, só tem que transformar o Word, passando e colocando as coisas nos devidos lugares. A imagem, a pergunta, a resposta certa no sítio da resposta certa e as respostas erradas no sítio da resposta errada. Depois é só estudar, estudar, praticar a leitura para apresentar o jogo à própria turma. A Sala Simbiose não se limita às suas parentes. Ora está na turma, ora está nos jardins da escola, ora está na serra a tratar de projetos ambientais com outros alunos, como este que vemos aqui atrás. Ora está a fazer visitas aos grupos Erasmus que vêm à nossa escola e são os alunos que guiam essas visitas. Porque são eles os donos de todos os projetos que nós temos. Este é o verdadeiro empoderamento. Aos alunos perceberem de tudo aquilo que fazem e onde estão incluídos. Dê-me uma tábua, um pão, uma brisa ao mar e o céu. Dá-me coragem e alma a te mostrar quem sou. Uma banda sem nome ainda. É outra estratégia. Uma estratégia de sucesso. O que é que nós fazemos? Músicas. Com o quê? Com poemas de autores portugueses fazem parte do currículo da disciplina portuguesa. Com isso desafiamos os professores da turma e outros professores da escola, como por exemplo também a biblioteca, a fazerem sessões animadas onde tocamos músicas, onde fazemos quizzes mais power, onde fazemos debate sobre inclusão e poesia. O ritmo é uma coisa fantástica e desenvolve uma série de competências, não só musicais, como por exemplo a memória, a capacidade de leitura, a capacidade de atenção, a própria liberdade da hiperatividade, que é transformada em expressão corporal em palco. Mas aquilo que mais tem de positivo esta interação musical com o público é a autoestima. é impressionante ver quando duzentas ou trezentas pessoas se levantam para aplaudir os nossos jovens. É impressionante ver como é que eles ficam. O orgulho que eles sentem. Uma das estratégias é o teatro. Temos uma peça sobre os descobrimentos e a viagem de Vasco da Gama Índia, intitulada O Regresso da Malta das Naus. Sim, aborda a área de História no quinto e no oitavo ano. E aborda também o tema dos Lusíadas no nono ano da disciplina de Português. E é isto, mais uma vez, um recurso para a escola, para os alunos da turma ou para os alunos da escola. Dá-me uma tábua, um pano, uma brisa, o mar e o céu. Dá-me coragem e alma para te mostrar quem sou eu. Sair da condição de ajudado para ajudar alguém é algo que faz milagres nas nossas vidas. Quando damos oportunidade aos nossos jovens de irem às escolas motivar crianças para a leitura, os resultados neles próprios são incríveis, como vocês podem constatar. É com estas experiências que desenvolvemos as competências que a escola tanto valoriza. A leitura, a escrita, o raciocínio lógico e outras tantas que serão fundamentais na sua vida adulta. Aprendem porque sentem necessidade, porque gostam, porque têm orgulho em mostrar que são capazes. Para concluir, deixem-me dizer que o meu sonho nunca foi ser músico, nem a minha formação musical em música. Eu nunca sonhei em ser contador de histórias ou ator de teatro ou outras coisas que faço. Faço e aprendi porque é o sonho dos meus alunos. E é com esses sonhos que eu trabalho. E hoje, o meu sonho é realizar os sonhos deles para que sintam uma mais-valia na sociedade.